Daniel veio da Bahia para buscar o corpo do irmão. Você recebeu um foto desse, de uma pessoa de 36 anos, com toda a saúde, trabalhando. E você está lá esperando uma coisa e recebeu outra. Praticamente, é de lorito. William Gomes da Silva, 36 anos, natural da Bahia. Morava em Goiás há mais de 10 anos. Trabalhava como servente de pedreiro. Estas cenas são as últimas dele com vida. Era por volta de 4h30 da madrugada, do último dia 2 de setembro, um sábado. Aqui na Avenida Tropical, uma movimentada rua, avenida, aqui do Jardim Garavelo, do Garavelo, em Aparecida de Goiás. Por volta de 4h30 e pouco, o William estava caminhando aqui pela rua. Dá para ver nas imagens, não se sabe de onde ele havia saído, se ele estava num barzinho, numa boate, alguma coisa por aqui. Mas dá para ver que ele estava bastante tonto. Ele caminha do lado de lá, pela calçada, estava sem camiseta. E aí ele vai e volta. No outro momento, ele passa aqui para o lado do canteiro central. E aí ele volta. Quando ele volta, exatamente às 4h40 daquela madrugada, ele vai para um pedaço da rua. Ele caminha pela calçada um momento, depois pelo canteiro central no outro, onde tem inclusive essa ciclovia, essa ciclofaixa. Mas em dado momento, ele vai para o meio da rua, aqui na parte de cá. É quando o carro, um modelo, o Gol, daqueles mais antigos, ele, um Gol branco, atinge o William bem aqui. A imagem mostra muito bem. O William passa ali por cima do capô do carro, parece que para até no teto. O motorista, então, dá uma ré e o corpo dele cai no chão. Ali, o motorista olha, dá mais uma ré e sai pela direita e vai embora. Lá na frente, uma outra câmera de circuito de segurança registrou essas imagens, que mostram que o carro estava ali com o para-brisas quebrado. O homem vai embora. Passam-se quase 20 minutos. O William estava aqui atordoado, machucado, ferido por conta daquele atropelamento, mas dá para ver nitidamente que ele ainda estava vivo. Só que sem forças, ele não sai da rua. Se ele tivesse conseguido se arrastar, vai saber, às vezes até quebrou a perna no acidente. Se ele tivesse conseguido se arrastar, ele passava para cá e ficava livre de um outro atropelamento. Mas, infelizmente, isso aconteceu. Ali, quando já vai dando 5 horas da manhã, quase 20 minutos depois, um outro carro, parece ser um Renault Clio, atinge o William bem nesse ponto. Só que aí o carro estava em alta velocidade. Não se sabe se a pessoa que estava conduzindo estava bêbada, se não percebeu, se achou que tinha passado por cima de uma caixa ou de um bicho, ou se sabia que era um ser humano, vai saber também. Esse Clio segue por vários metros. Ali agora está acontecendo a feira, aqui enquanto a gente grava a reportagem, a feira do Garavelo, ele é arrastado até pelo quase o final da feira ali. São vários metros. E aí, em dado momento, como essas imagens mostram, o motorista do Clio para, dá uma ré, o corpo sai debaixo do carro, ele novamente vai ali para a direita e vai embora. William morreu, dois atropelamentos, em todos os dois casos, teve a omissão de socorro e agora a polícia procura saber quem eram esses condutores. Até o momento, como não tem testemunhas no local, o fato ocorreu de madrugada, no local não tinha pessoas por perto, a única coisa que nós temos até o momento é essa filmagem que a gente está divulgando para ver se a população consegue apontar alguma autoria. Inclusive, vocês pedem ajuda até de pessoas de oficinas que possam estar assistindo a gente, porque provavelmente essas pessoas consertaram esses carros, né? Sim, a batida foi violenta, até a primeira batida do gol, dá para ver que quebrou o parabrista do carro, provavelmente amassou bastante o carro, então esse carro ficou danificado e essa pessoa pode ter procurado uma oficina e pode ser que alguém possa apontar isso aí. A família quer saber quem fez isso. Eu peço a quem estiver me assistindo, que se alguém saber de alguma coisa, que passa para a polícia, ajuda a gente. E tem mais um problema. Até agora, ninguém conseguiu emitir a certidão de óbito dele. O atendimento na Defensoria Pública foi marcado para dezembro. Precisamos do apoio da Defensoria para poder estar emitindo essa certidão de óbito, porque, no dizer deles, que é uma certidão de óbito tardia, porque passou do prazo de ser emitida. William foi enterrado na Bahia, num cemitério na zona rural. A gente sabe que a gente não vai ter ele de volta mais, mas o menos que prestasse aquele primeiro indivíduo que passou, bateu nele, se presta socorro. Para ele o outro não tinha batido, então eu acharia que o meu irmão estava aqui, ou machucado, ou com alguma coisa quebrada, mas estaria aqui entre nós e não estava morto. Legenda Adriana Zanotto